Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza, hoje 23 de outubro de 2022, aonde que eu estou aqui meu filho, estou exatamente aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, vou mostrar para vocês esse elefante branco aqui, um bitelo de um elefante branco em cima aqui, que é a obra do futuro hospital regional aqui da cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, subi exatamente aqui na rua, olha só, isso aqui é uma vergonha, agora o Zema prometeu que vai fazer a obra e entregar finalizar essa obra, fazer a obra e entregar, vai finalizar essa obra aqui, o Zema disse que vai fazer isso então agora meu filho, agora Zema, você pode preparar o lombo meu filho, que eu vou mostrar tudo para o povo agora se você está fazendo ou não está fazendo, estou subindo aqui bem baixinho, bem baixinho, me arrastando aqui no chão aqui tem um vigia aqui em cima, tem uma conta aqui do, para o povo que não invadir aqui e tal, que é o negócio todo aqui tem uma placa aqui ó, olha só a placa aqui em cima aqui ó, ela está falando proibida a entrada de pessoas estranhas e tal, que é treinador, deixa eu ver aqui vamos chegar bem pertinho dela aqui ó, é esse mesmo lá proibida a entrada de pessoas estranhas, agora está tudo aberto aqui e aqui é o seguinte o vigia está aqui, eu conversei com ele ele falou comigo que ele fica aqui e tal lá para cima lá tem uns quartos lá que está fechado tem outro rapaz, tem a chave aí tem a chave e aí é o seguinte aí ele perguntou se eu queria abrir essa sala para me ver lá e tal não, não precisa não, pode achar, tranquilinho aqui fazer só um vídeo com o drone aqui meu filho, e vou mostrar para vocês que literalmente ele fica aqui nessa quartinha aqui ó exatamente nessa quartinha aqui ó na minha direita aqui ó ó, tem um, isso aqui é um cano tem um cano atravessando aqui ó tá esperto com os fios enfio para todo lado aqui ó olha só estou passando aqui bem baixinho, mas bem baixinho mesmo literalmente arrastando aqui no chão cuidado aí meu filho a tela está meio escura para mim aqui não está dando para ver direito aqui o tempo está nublado ó estou literalmente andando aqui no aonde que eles vão construir o hospital regional aqui da cidade de Conselheiro Lafayette Minas Gerais tem um carro ali embaixo manobrando ali olha lá isso aqui meu filho, é aquele famoso igual o pessoal falou, elefante branco é isso aqui ó elefante branco é exatamente isso aqui ó essa vergonha aqui ó agora vamos levantar aqui e ficar bem alto aqui deixa eu ver aqui o hospital está aqui na minha direita vamos levantar aqui e vamos ficar bem alto para a gente ver esse hospital lá de cima esse aqui é vergonhoso demais pensa em uma coisa vergonhosa quando eu falo que o Xi Jinping é bom de serviço o povo fica bravo comigo ah Xi Jinping é comunista Xi Jinping é isso, Xi Jinping é aquilo outro e tal, que é trem todo mas um hospital desse aqui meu filho elefazê ele um hospitalzinho desse aqui Lero Lero é um hospitalzinho simples desse aqui ó elefazê ele mais ou menos meu filho uma semana um hospital desse aqui ó nesse aqui deve fazer até menos ó olha lá vou jogar lá, vou jogar lá bem pertinho bem pertinho mesmo vamos ver aqui dentro aqui aí tem umas mangueiras aqui ó aqui deve estar mais ou menos aqui uns 40% 35, 40% pronto aqui já bom dia meu vaco senhor olha só então isso aqui meu filho isso aqui é vergonhoso demais e agora o Zema falou que vai fazer e agora eu vou estar de olho o negócio é esse o Zema falou que vai fazer beleza minha filha você pode ter certeza senhor Zema que eu vou ficar de olho eu vim cá já vim aqui fazer o primeiro vídeo depois eu vou voltar aqui fazer mais vídeo mostrando direitinho como que está aqui se começou a obra se vai começar quando vai começar nós vamos acompanhar aqui bem de pertinho bem de pertinho mesmo porque isso aqui é um absurdo isso aqui é uma vergonha olha só telhado aqui em cima que tal que treino todo vamos ver aqui nesse cantinho bem aqui nesse canto vamos ver o que está acontecendo aqui olha lá bem pertinho bem pertinho mesmo está na poça d'água aqui aqui em cima começar a chover mesmo aí você vai ver vamos olhar esse negócio bem de pertinho aqui aparentemente isso aqui deve ser uma caixa d'água esse negócio quadradão aqui provavelmente vai ser caixa d'água olha o telhado como é que está isso aqui pelo jeito está aqui mas o negócio deve ter uns de 15 a 20 anos parado aqui do jeito que está aqui olha só aqui tem um vão aqui vamos passar para cima dele para a gente ver aqui isso aqui é um tapa na cara do povo brasileiro dos mineiros na verdade do povo brasileiro não os mineiros olha lá vamos jogar lá bem pertinho bem pertinho mesmo vai servir aqui para juntar água aqui e juntar dengue tem que vir aqui liberar esse serviço rápido porque isso aqui é mole isso aqui é serviço moleso fazer é ir para trás e afastando aqui mostrando para vocês aqui o elefante branco aqui na cidade de Conselheiro Lafayette Minas Gerais e ali embaixo o que é que ele li vamos jogar lá vamos jogar lá bem pertinho bem pertinho mesmo tudo sujo aqui tal que negócio todo porque o povo o rapaz que fica aqui vigia fica aqui ele na verdade ele fica só vigiando para ninguém entrar mas aqui está literalmente abandonado aí fica assim ah não porque isso aí não é obra não é obra minha não o povo não quer saber não meu filho pelo amor de Deus o povo quer saber da obra entregue quem começou e não entregou o povo não quer nem saber nem saber o povo não quer nem saber quer nem ver a cara dele nunca mais o povo quer ver a obra pronta aí sim aí o povo fica feliz e você vai ser lembrado para o resto da vida agora vim prometer e não fazer nada o povo não quer saber desse tipo de pessoa eu falo porque é assim que funciona o povo não quer saber desse tipo de pessoa não quer nem ver esse tipo de pessoa na frente fala que vai fazer o negócio não faz coisa nenhuma está aqui o elefante branco pessoal está me arrumando cada nome alô Geraldo esse é um elefante branco meu filho aqui essa pista aqui na minha na minha esquerda aqui é a estrada de ouro branco estrada real olha só está aqui no lugar no lugar esse lugar aqui é o lugar do nada diz o rapaz que isso aqui a Vale comprou isso aqui tudo para baixo aqui dizer que a Vale comprou isso aqui tudo agora e tal que é o trem todo é meu filho a Vale vem comprando tudo a Vale é outro também agora esse hospital que parece um navio olha lá modelo navio olha só literalmente abandonado e agora o ano que vem Zema pobre para o lombo que eu vou estar na cola dele meu filho acompanhando aqui se a obra está entregue está pronta como é que está aqui porque isso aqui é vergonhoso um hospital desse pronto aqui vai atender a região toda e aí o que acontece não precisa sair com micro-ônibus daqui da cidade de Conselheiro Lafayette e indo para Belo Horizonte pelo amor de Deus Zema até nisso você só economizar meu filho não vai sufocar o hospital de Belo Horizonte isso é uma vergonha ah Geraldo mas isso aí não é obra do Zema não ele tem que fazer ele é o governador de Minas Gerais agora ele tem que vir fazer a árvore fulano de tal o povo não quer nem saber quem fez quem deixou de fazer o povo quer saber da obra pronta esse que não começou e não fez não vai ser nunca mais lembrado estou voltando aqui no mesmo lugar aqui finalizar meu vídeo que o navio parece um navio esse navio que está aqui abandonado aqui no meio do mato aqui olha só aqui o navio finalizar meu vídeo aqui então é isso aí pessoal inscreva-se em nosso canal você não vai só inscrever em nosso canal não simplesmente não você vai acompanhar de tudo um pouquinho meu filho é esse elefante branco como diz o pessoal aqui na cidade conselheira faética que é abandonado aqui no meio do mato aqui e por aí vai beleza pessoal então um abraço a todos eu vou derivar de lado aqui olha só passando aqui bem do lado do elefante branco como diz o povo aqui nesse meio vamos chegar lá bem pertinho para a gente ver vou enfiar aqui nesse meio aqui olha vamos chegar lá bem pertinho bem pertinho olha só então tem vinho aqui o Zema agora vai vir aqui liberar tem certeza é tem que vir aqui liberar isso aqui e pronto acabou não tem o que fazer é vir liberar meu filho e pronto então é isso aí pessoal abraço a todos derivando de lado aqui vou passar por aqui eu vou passar por aqui Obrigado.